Máximo, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher de Deus, mulher abençoada, mulher que o Senhor contemple e diz, essa é minha filha amada. É muito bom a gente saber que a gente tem um pai, né, que ama a gente e que está sempre à disposição para nos ensinar e para nos abençoar. Ensinar porque a vida não é fácil, né? Muitas vezes a gente quer viver assim, por exemplo, essa tarde sem problema e a gente pensa assim, quando aparece o desafio, ai, Deus esqueceu de mim, Ele não esquece de você. Na verdade, essas situações difíceis vêm para nos ensinar alguma coisa. Então, se você estiver passando por algum problema, alguma situação que você não está encontrando escape, uma saída, a solução, descansa no Senhor, confia nele. Ele é bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas, Ele tem amor pelas suas ovelhas e as suas ovelhas precisam também aprender a ouvir a sua voz. Então, descansa no seu coração, busque ouvir a voz de Deus. Às vezes a nossa oração fica assim, Senhor, eu quero isso, Senhor, faz aquilo. E a gente não ouve o que Ele está dizendo. E às vezes essa é a solução para todos os nossos problemas. Ouvir a voz dEle e então ser conduzida com todo o amor por Ele. E aí a gente vê que a vitória vem. Que seja assim na sua vida, que você possa ser abençoada e que a vitória seja contigo. Em nome de Jesus, eu creio. Hoje vamos falar sobre os benefícios de cada alimento. Creio que vai ser bem interessante. A gente está num tempo que a gente está falando bastante sobre esses assuntos. A gente vê aí nas redes sociais, a mídia falando bastante. Por que será? Com certeza faz toda a diferença quando nós nos alimentamos bem, quando nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa alma e do nosso espírito. Tudo vai bem. A nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. E é por isso que o tema de hoje, com certeza, vai te abençoar. E é bem interessante. Por isso, compartilha aí com os teus amigos, com a sua família. Convida toda a mulherada para vir aqui para o espaço, para vir para a sala. Para a gente conversar, aprender mais e crescer em graça e sabedoria, como diz a palavra, né? Olha só, vou te apresentar agora a nossa convidada, que está aqui. A Ana Clara Visconti, que é nutricionista. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Esse assunto tem sido uma coisa que foi um boom, né? Parece que teve um tempo que todo mundo comia qualquer coisa e agora o pessoal está querendo mudar a alimentação. Agora as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação e com a saúde também, com o bem-estar. Isso. Então, ela é que é nutricionista. Vai falar a respeito desse assunto. A gente sabe que tem os grupos de alimentos, aquilo que faz bem. A gente também tem aí, né? Até nos sites, a gente recebe muito por WhatsApp, alimentos que fazem mal. Ah, porque não pode tomar leite. Ah, porque não pode comer glúten. A gente vai saber disso um pouquinho mais. E eu vou ter na cozinha a Vivian Salgado, que vai fazer para a gente uma torta de atum. E ela já vai começar, né? Colocando a mão na massa. Eu vou lá, vou aí contigo, né? Para a gente começar a fazer essa receita deliciosa. Aí depois a gente vai bater o papo. Hoje o negócio foi meio diferente, tudo bom? Obrigada. Boa tarde. Mais uma vez. Mais uma vez. E aí, eu estou vendo aqui que a gente está falando sobre alimentos, né? Os benefícios dos alimentos. E aí falam, uma das coisas que a gente ouve falar muito é, olha, tem que ser colorido. Tem que ter pelo menos umas cinco cores nesse prato, nessa alimentação. E aqui a gente vê, né? Que tem umas cores. Sem vermelho, verde. Tá bom, então. Então vamos começar essa receita. Está na tela aí os nossos ingredientes? Aqui? Posso ler, então? Ó, os nossos ingredientes são esses para a torta integral de atum. Um ovo, uma xícara de farinha de trigo integral, meia xícara de leite, um quarto de xícara de óleo de girassol, meia xícara de aveia em flocos finos, meia colher de sopa de fermento em pó, sal a gosto. E aí vai o recheio, que é uma cebola picada, um tomate picado, um ovo cozido picado, uma lata de atum, cheiro verde, coentro, sal e pimenta a gosto. É interessante que você colocou aqui nessa receita aveia, né? Isso. Que também é uma fibra que faz super bem, né? Isso. Dizem também que é... É bom para o colesterol, né? Isso mesmo. É o que a gente sabe, gente. Não somos especialistas. É. Daqui a pouco nós vamos para a nossa... A gente vai lendo. ...nutricionista e a gente vai saber um pouquinho mais. Isso. Exatamente. E é só fazendo um adendo. Aqui eu fiz uma misturinha, isso é opcional. Essa mistura eu fiz com um pouquinho de açafrão, orégano e pimenta do reino. É claro que tem gente que é alérgica a pimenta, tem pessoas que também podem não gostar muito desse tempero, isso é opcional. Perfeito. E ressaltando que o sal aqui é o sal do Himalaia. Depois a doutora vai falar, né? Acredito eu, sobre o sal do Himalaia. Então, vou primeiro bater os ingredientes... Eu não ouvi falar sobre o negócio de sal do Himalaia. Tem coisa aí. Vou bater então os ingredientes da massa. Opa. Esse é aquele liquidificador bom, né? Esse aqui não solta. A massa não vai escorrer. Primeiro eu vou colocar... O ovo. A gente vai tentando colocar uma farinha e um líquido pra não ficar empelotado, né? Eu gosto de receitas que levam tudo no liquidificador. É ótimo, muito prático. Com certeza. Sem contar que essa base de massa, você pode fazer também com um peito de frango desfiadinho, com curry. Você pode fazer... Quem é vegetariano, não quer comer nenhuma carne, pode fazer ele a base de bastante tempero, legumes também, né? Então, a gente vai bater primeiro aqui, menos o fermento, um pouquinho de sal. Esse sal é lindo. É, não é? Não é? Vou bater então aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos misturar um pouquinho, que às vezes a massa fruda um pouquinho dentro do copo, né? A gente dá uma... Só uma mexidinha nela aqui rapidinho. Deixa eu perguntar aqui pra doutora, ou pra nossa especialista, a nutricionista. Ela tá fazendo a torta com o trigo integral. Qual a diferença desse trigo, branco pro integral? Então, o trigo integral, ele é mais rico em fibras. Então, ele dá mais saciedade, ou seja, a gente fica satisfeito mais rápido, né? Consegue ficar mais horas sem precisar de uma outra refeição. É interessante pra quem tem glicose alta, né? Diabetes. Então, ajuda no controle da glicose. Pra quem tem colesterol alto, é mais indicado também, porque ajuda no controle do colesterol. E pra todo mundo que quer perder peso. Então, a opção do trigo integral é sempre mais vantajosa por causa das fibras e ele tem mais vitaminas e minerais. É menos processado também, né? É menos processado, justamente. A farinha branca é sempre mais processada. Então, tem menos nutrientes, inclusive menos fibras. Perfeito. Tá aí. Vou continuar na batação um pouquinho e depois a gente junta o fermento. Por último, o fermento. Dá só mais uma batidinha pra poder incorporar. Ok. Então, essa é a massa, né? A gente vai pôr naquela forminha, né? No refratário untado com óleo de girassol. Liberar o espacinho pra você. Nem comentei que o óleo que eu utilizei é o óleo de girassol. É, acho que tá aqui na receita. Tá na receita, né? Existem vários tipos de óleo no mercado, né? De soja, de milho, é o canola, né? Eu gosto muito do óleo de girassol ou do óleo de coco. Ah, e agora o de coco tem que usar bastante, né? O de coco, ele é muito bom também. Aqui você coloca metade da massa, né? Uhum. Então, já tá untado. Tá untado. Metade da massa. E aqui a gente vai misturar os ingredientes do recheio, tá? O atum. O atum. Existem vários tipos, né? Naquele atum, é, natado. É aquele que é o mais light, mais, né? Sem óleo. Isso. Também é legal. O que é na própria água, né? Isso. Ovo cozido, tomate. Com certeza. Bom, aqui eu pus coentro e salsinha, né? A gosto. Eu, particularmente, gosto muito. Dá um perfume, um cheiro e gosto. Dá, muito bom. Frescor. A salsinha é muito boa também. Vou pegar aqui. Tá ok. Obrigada. E essa misturinha que eu falei que é opcional, né? A misturinha do açafrão com a pimenta e o orégano. Eu amo. Dá um cheirinho muito bom. Muito bom também. E esses temperos, às vezes, a gente não sabe todas as propriedades dele, mas eles também fazem bem, né? Com certeza. A doutora vai falar muito melhor do que eu, mas eu... Eu sou uma curiosa. É. O curry tem, né? Várias propriedades. As pimentas. Eu sinto isso na minha própria saúde. Como consumidora, né? Não apenas como o meu ateliê produz alimentação saudável, né? O Colher Maravilha produz, mas eu consumo o que eu produzo e eu sinto realmente a diferença. Então, aqui a gente misturou os ingredientes do recheio e nós vamos pôr aqui na massa. Vai colocar... Deixa eu só pegar isso aqui, porque eles podem pegar o take. Tá ótimo. Melhor aqui. Tá? Um perfume... Não é? Eu gosto bastante de tudo que tu colocar com isso aí. Não é? Só tem como... Só tem, né? Bastante coisa verde, né? Só tem um problema, que vai ficar bom. Com certeza. Bom, enquanto a gente vai aqui finalizando com a Viva e essa receita, daqui a pouquinho a gente volta pra você ver como é que ficou. Deus abençoe. Hoje o programa tá super light, gente. Olha aqui, a gente tá fazendo uma torta integral de atum, rica aqui, cheia de temperos maravilhosos, toda colorida, pra você ser abençoado e também cuidar da sua vida, né? Que a gente também tem que fazer nessa parte. Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer nessa parte. É isso aí. Tem que ir a Viva terminando. A gente fez uma base, né? Você fez uma base com a massa, que é integral. E aí colocou todo o recheio. E agora ela tá cobrindo a massa. E essa massa integral, Luana, ela realmente é um pouquinho mais assim, elástica, né? Ela não é uma massa tão lisa quanto a massa feita com a farinha de frigo branca. Ela fica mais grosseirinha. Tanto é que tem gente que diz que tem muita dificuldade de comer alimentos com farinha de trigo integral. Quase não saiu. Mas é uma questão de costume. Uma vez que você se acostume, você vai querer outra vida. É verdade. E agora a gente vai pôr no forno. Assim, né? Desse jeitinho. Isso, desse jeitinho. Primeiro a massa, depois o recheio. Não precisa cobrir a massa, só colocar direto. Fica mais ou menos quanto tempo, Viva? Aproximadamente 40 minutos, mas eu acho que é menos. A temperatura média? Depende do seu forno, temperatura média, aproximadamente 40 minutos. Não, eu não pré-aqueci. Vou colocar agora. Mas assim mesmo é o ideal? Isso, o ideal. Não precisa pré-aquecer. Não precisa pré-aquecer. Eu sempre brigo com o seu forno. É só segurar aqui, ó. Segura aqui pra se liberar, né? Já liberou? Pronto, agora tá liberado. Tá aqui, a gente leva pro forno, né? E eu vou pra sala pra gente continuar, na verdade, pra gente conversar sobre os benefícios dos alimentos. A gente sabe que a gente come tanta coisa, né? Nosso dia a dia, se a gente reparar, se a gente fosse fotografar o que a gente come, a gente às vezes até se assusta com o que a gente come, né? Com tanta porcaria por causa da vida que a gente tem tido. Uma vida corrida, tá todo mundo meio que comendo na rua, come o que tem, né? E pra você se alimentar bem, você precisa de alguns cuidados, de gente que segue uma armita de casa, por conta desse cuidado com a saúde. Como é que a gente faz pra viver esse relacionamento saudável com a alimentação? Quais são esses benefícios? Como é que a gente deve buscar isso pra nossa saúde? Então, como a Luana falou, é uma vida muito corrida, né? As mulheres trabalham, os homens trabalham, então a gente tem que tentar ter uma programação. Eu sempre peço isso pros pacientes pra tentar, aos finais de semana, ir à feira, ou ir ao supermercado, ter uma organização do seu estoque. E como a Luana disse, levar o seu alimento é sempre a opção mais saudável. Infelizmente, na rua, a gente só tem alimentos industrializados, processados, com conservantes, com corantes. É muito difícil você conseguir ter uma alimentação saudável só comendo o mais prático, o que tem na rua, o que você vai encontrar. E além disso, você corre o risco de ficar muitas horas sem se alimentar, o que não é uma prática saudável, pra você conseguir manter a sua saúde e manter o seu peso saudável. Então, o ideal é realmente fazer uma programação e tentar levar o seu alimento. Pros pacientes que não conseguem, eu dou dicas de como montar um prato saudável no restaurante aquilo, como comer algum lanche um pouco mais saudável na rua. Não é o ideal, mas às vezes é o viável, é o que a pessoa consegue fazer. É porque também, se você restringir demais e colocar algo tão inacessível pra aquela pessoa, pelo menos pro paladar, ela acaba desistindo e se mergulha nas porcarias. Exatamente. Ela não faz a dieta, ela larga de mão e resolve comer só o que é mais prático. E na rua, a gente, hoje em dia, até consegue um pouco, uma salada de fruta, você já encontra em qualquer restaurante, você consegue comer uma boa salada. É lógico que na sua casa a higiene é melhor, é mais confiável, como você prepara o seu alimento, né? Enfim, mas a gente consegue também adaptar pra cada paciente, porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro na rua, aí me pergunta, doutora, como que eu faço? Eu não tenho geladeira no meu trabalho, eu não tenho como esquentar o meu alimento, a minha marmita. Armazenar de forma legal. Pois é, então aí tem risco de contaminação também do alimento, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Hoje em dia, alguns pacientes levam bolsinhas térmicas também, que é uma excelente ideia, levar a sua lancheirinha mesmo térmica, com o seu alimento de casa, com a sua marmita. E a gente tem opções saudáveis, por exemplo, essa torta integral que foi feita hoje, é uma excelente opção, porque ela não precisa esquentar, não é verdade? Você pode levar, é uma opção de um lanchinho saudável, é integral. O atum em si já conserva um pouquinho mais, né? É, o atum, ele é uma proteína, como a Luana citou, que a gente tem que verificar também na lata, a quantidade principalmente de sódio do alimento. O sódio é o que forma o sal, né? Então, pra pacientes que tem pressão alta, tem que sempre verificar o teor de sódio dos alimentos, é muito importante verificar isso. Mas ele é um alimento que ele consegue conservar um pouco mais de tempo fora da geladeira, né? E como a gente, a maioria das pessoas trabalha num ambiente com ar-condicionado, a gente consegue conservar numa bolsinha térmica. É, no verão as coisas realmente são mais difíceis. São mais crescíveis, né? A gente tem ouvido falar muito sobre alimentos funcionais. O que seria isso? É o alimento funcional, é o alimento que ele tem uma função positiva no seu organismo. Alguns alimentos a gente considera até com poder de medicamento. É um alimento que ele tem uma função de melhorar alguma coisa dentro do seu corpo. Então, as vitaminas, os minerais, as fibras, todos são alimentos funcionais. São alimentos que têm poderes especiais, a gente diz, né? Que eles conseguem melhorar a qualidade de vida de quem está consumindo. Por exemplo, gengibre que é anti-inflamatório, entre outras propriedades que ele tem. É, o gengibre ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele também é termogênico, então ele ajuda em quem quer perder peso. Porém, tem que ter um pouco de cuidado na utilização. Como eu disse, pacientes que têm pressão alta, às vezes não podem abusar muito do gengibre, do café. Ainda bem que é algo forte, né? Porque aí a gente não consegue exagerar nem o que a gente queira. É, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com alguns tipos de alimentos funcionais, porque não são indicados para todas as pessoas. Muita gente usa, inclusive, o chá verde indiscriminadamente. É arriscado para sentir hipertenso. Quem tem pressão alta tem que sempre consultar o médico e o nutricionista, perguntar a quantidade que ele pode consumir por dia. Não é liberado porque é funcional. Você estava falando do café. Sim. O que é? Me conta sobre o café, porque o café é uma coisa que eu tomo de manhã. Todo mundo adora o cafézinho. É, quem trabalha no escritório bebe toda hora. Aqui a gente tem um cafezinho gostoso. Uma delícia, eu por aí. E tem a opção, gente, do doce, que é o adoçado, e o sem açúcar. Mas adivinha onde que eu vou? Lá para o adoçado. Docinho, né? Porque parece que desperta a gente, né? É verdade. Fala um pouquinho sobre essa questão. Então, o café, ele é um alimento muito importante. Ele realmente é termogênico, realmente ele tem o poder de dar mais energia para a gente, né? Agora, a questão do açúcar é uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes a gente toma o cafezinho com açúcar porque justamente está muitas horas sem se alimentar. E aí o nosso corpo está pedindo aquela energia além, que é o açúcar que vem dentro do café. Então, tem muita gente que não se alimenta e fica só no cafezinho com açúcar. Isso traz um risco para a sua saúde. O café tem que ser consumido no máximo três xícaras por dia, para também não interferir no seu sono, que é muito importante. Pacientes hipertensos e com gastrite também tem que tomar um pouco de cuidado com o café. Alguns pacientes têm que usar, inclusive, o descafeinado. Porque, para mim, é tão gostoso quanto não tem muita diferença. É, eu também não sinto a diferença. Algumas pessoas sentem. Tem gente que prefere o cafezinho puro. Tem gente que prefere o açúcar. Se for utilizar o açúcar, o ideal é um açúcar mais nutritivo. Ou açúcar mascavo, que tem mais nutrientes. Ou açúcar demerara. Hoje em dia a gente já tem o açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico. Inclusive, até os diabéticos podem utilizar em uma pequena quantidade. Porque muita gente reclama do sabor do adoçante. Eu vi que você não falou do stevia. Então, é uma polêmica, né? Os adoçantes são bem polêmicos. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com quantidade, né? Alguns estudos dizem que os adoçantes em excesso e uso elevado causa câncer, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os adoçantes. O stevia e a sucralose são os mais indicados, tá certo? Dos adoçantes. De todos os adoçantes. Os pacientes hipertensos, né? Eles têm que tomar um pouquinho de cuidado com a sacarina sódica e o ciclamato de sódio. Como eu mencionei, o sódio é um nutriente que ele pode aumentar a pressão e que tem nos adoçantes que você encontra em qualquer lugar. Então, esses mais tradicionais que tem em restaurante, tomar um pouquinho de cuidado. Mas se a gente puder não utilizar adoçante, por exemplo, um suco de fruta que não tenha necessidade de adoçar com nada. Suco de laranja, às vezes tá docinho, né? Experimenta antes. Eu falo para o paciente, prova o suco. Às vezes não tem necessidade de açúcar, não tem necessidade de adoçante, as pessoas já têm o hábito de colocar. Então, prove antes. O cafezinho é mais difícil, né? Eu também acho difícil, né? Minha avó consegue tudo. Eu falo, a única coisa que eu não tomo sem açúcar é o café. É o cafezinho. Mas tem muita gente que eu tenho falado e tem tomado o café sem açúcar. Sem açúcar. Eu até experimentei, não é tão ruim assim. A gente até sente mais o sabor do café. No café. Algumas pessoas eu peço para colocar um pouquinho de canela, que também remete ao doce, né? E a gente consegue ir tirando, fazendo desmame do açúcar. E essa questão das restrições que a gente tem ouvido falar, né? Da lactose, do glúten. O que você diz a respeito disso? Então. As pessoas estão aí, né? Vendo todo mundo aí, ah, olha, minha dieta é essa. Sem glúten, sem lactose, sem nada. Não é que funciona aí. Então, eu peço para as pessoas sempre procurarem primeiro o médico. Então, o médico, ele faz o diagnóstico de intolerância à lactose e de doença celíaca, que é a pessoa que não realmente pode ingerir glúten. O glúten é a proteína do trigo, certo? Então, assim, algumas pessoas estão fazendo a dieta sem glúten, sem lactose, sem haver necessidade, por não ter restrição, não ter uma doença, uma deficiência para. Por exemplo, eu vejo muitos pacientes diabéticos usando dietas sem glúten. É um pouco perigoso, porque, por exemplo, a tapioca, que todo mundo fala muito, que é super saudável, não é indicada para o paciente diabético, porque ela tem alto índice glicêmico. Então, ela dá pico de glicose. É muito melhor para um paciente diabético comer o glúten do pão integral do que comer uma tapioca que não tem glúten. Então, tem que ter um pouco de cuidado com essas modas, os modismos, que é muito divulgado na mídia. Então, nem todo mundo. Algumas pessoas têm realmente intolerância à lactose, pessoas com doenças respiratórias, que formam bastante secreção. A gente pede para tirar um pouquinho a lactose, que realmente é um açúcar do leite que tem um potencial inflamatório. Mas não deve ser utilizado por todo mundo e sem indicação do médico ou nutricionista. Então, procure saber sobre a sua particularidade. Eu preciso tirar o que eu sinto quando eu como glúten. É o glúten ou é a farinha branca? Então, às vezes a farinha de trigo integral já vai te fazer melhor do que a farinha branca, porque é mais saudável. Eu tenho doença celíaca, a doença celíaca é uma doença muito grave. Então, às vezes você não tem necessidade de restringir o glúten. Certo? Então, primeiro se informe sobre, antes de utilizar tudo sem glúten e sem lactose. Porque pode não ter glúten, não ter lactose, mas tem muito açúcar. Verdade. Pode não ter glúten, não ter lactose, tem muita gordura. Então, tem muita caloria. Então, engorda. É, porque as pessoas elas estão em busca de... Porque elas querem comer, mas não querem engordar. Sim. Mas não existe milagre, né? Não existe milagre. O que você come abastece o seu corpo. É energia. É assim como você carrega o celular. Se você deixa um tempo, ele vai recarregar aquele tempo. Se você está comendo aquela quantidade, você vai absorver isso no teu corpo. Então, o que as pessoas precisam, acho que, compreender é essa questão das porções também. Porção, quantidade, equilíbrio. Não fazer uma dieta muito restritiva. Você falou no início, é aquela questão. Não pode ficar muito tempo sem comer, né? Isso. Para quem, por exemplo, está nos assistindo e precisa de ajuda. Ela não tem noção de quantas vezes ela tem que comer. Como é esses lanchinhos. Fala para a gente um pouquinho de uma dieta equilibrada. Então. Para facilitar. Porque a gente fala, 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 né? Às vezes, eu quero saber o que eu tenho que comer. O que eu tenho que comer no intervalo, né? Isso é uma dúvida geral. Na verdade, muitas pessoas falam de três em três horas, né? Todo mundo escuta há muito tempo de três em três horas. Isso varia muito de pessoa para pessoa, na verdade, né? As mulheres, eu comparo muito com o carro. A gente tem um tanque de combustível menor que o do homem. Então, a gente, às vezes, tem que ficar menos horas sem comer. E lanchinhos saudáveis e práticos seriam coisas que a gente pode até carregar numa bolsa. As castanhas, castanhas do Pará, castanhas do Caju, nozes, todas sem sal, tá, gente? Por favor. Porque as pessoas gostam daquelas com sal caramelizadas. Eu explico que é sem sal e sem açúcar. Sempre a gente quer colocar um dedinho de... É, um dedinho de... Gloseba. Então, eu explico. As castanhas são coisas práticas, não estragam. Podem ser transportadas na bolsa, na mochila. São lanchinhos práticos. Junto com alguma fruta, que pode ser uma fruta fresca, como uma maçã, uma pera, uma banana. São frutas de fácil transporte também. Esses dias eu fiz, eu peguei, aí eu tava de jejum, mas não queria deixar de comer alguma coisa que me desse energia. Aí eu fiz um mix de castanha e aí coloquei junto passas. Então, passas é uma fruta. É interessante que quando eu comia aquilo, eu me sentia bem. Exato. E eu comia pouco. A uva passa, ela é uma uva seca. Então, ela tem uma concentração um pouco maior de frutose, que é o açúcar da fruta, é um açúcar saudável. Então, é uma ótima opção. A lona fez uma excelente escolha saudável. Aí quando eu queria, tipo assim, ficar só com salgada, eu pegava só as semestras, as castanhas. Aí depois eu queria que uma meio que sobremesa, eu pegava agora. Umas passas, ou um damasco seco também. Uma bananada sem açúcar, tâmaras, ameixa seca, que é excelente até pra ajudar no intestino de muitas mulheres que tem problema pra ir ao banheiro. Então, a gente pode levar esses lanchinhos num potinho pequenininho na bolsa. Um saquinho, uma radinha. Exato, num saquinho, que eu falo aqueles saquinhos tipos de sacolé, né? Que é prático até pra jogar fora depois. E você consegue comer nos intervalos corretos coisas práticas e saudáveis. Agora, em relação aos industrializados, fala pra gente como é que é que funciona isso. Porque todo mundo, né? A primeira coisa que a gente faz é pegar um pacotinho. Isso, é mais prático. Hoje em dia, né? A castanha vem no pacotinho. É. Então, a castanha do pacotinho, ela tem sal. Sempre pra conservar. Tá certo? Então, eu peço pra as pessoas tentarem comprar nessas lojas onde a gente compra por quilo. É, aqueles separadinhos. Pesado, isso. E sem sal sempre, porque você tem opção salgada e sem sal. Então, os industrializados, o grande problema é o conservante. Pra indústria aumentar o tempo de prateleira, ou seja, pra não estragar aquele alimento, ela tem que botar algo pra conservar. Então, você tem que tentar procurar alimentos com conservantes mais naturais. Por exemplo, a vitamina C, né? Que muita gente até falou da questão da carne estragada, que foi outra polêmica. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, ela é um tipo de conservante natural. Então, é saudável. Agora, todos os conservantes que tenham sódio, que é como a gente falou no início do programa. Que dá pra ver, né? No teor... Nas informações nutricionais. Exato. E também na tabela nutricional, tem que aumentar o teor de sódio. Evitar, tá certo? Então, tudo que tem muito sódio, muito corante, principalmente pras crianças, pras mamães que estão assistindo, evitar tudo que tenha muito corante amarelo, porque isso provoca alergia na criança, pode causar até pressão alta numa criança, o sódio em excesso. Eu atendo muitas crianças já com pressão alta, com colesterol alto. Isso não significa dizer que essa criança tem um peso a mais? Não. Não, nem sempre o excesso de peso tem a ver com a doença. Existem crianças que são magrinhas e têm colesterol alto, porque às vezes ela faz muita atividade física, ela tem uma genética que um pai é magrinho, mas ela tem o colesterol nas alturas. Ou então, ela come muita besteira mesmo e aí... E não come coisas saudáveis e aí não nutre a pessoa, que a gente chama de caloria vazia. Tem caloria, mas não tem nutriente bom. Não tem uma vitamina, não tem uma proteína em qualidade, não tem uma gordura boa, como é a gordura da castanha. As vitaminas necessárias. Exato. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com o industrializado. Se a gente puder evitar, é melhor. Eu sei que é muito difícil no mundo atual a gente fazer o nosso próprio alimento, por exemplo. O ideal é a gente fazer o nosso próprio iogurte. mas muitas vezes as mães trabalham, não tem tempo, as mulheres trabalham fora. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. E quer um cuidado, não adianta você fazer, fazer de qualquer jeito. Exato. Tem que ter um preparo, tem que ter uma higiene, tem que ter um tempo que às vezes a mulher moderna não tem de preparar. Eu queria te perguntar sobre o leite. A gente vê aquele leite que fica gelado no refrigerador, no supermercado, e aquele leite de caixinha. Qual a diferença deles? Então, o leite de caixinha, ele passa pela pasteurização, que é um processo que faz com que o leite dure mais tempo fora da geladeira. Então, ele elimina bactérias, né? Em compensação, ele elimina alguns nutrientes também. Tem o lado bom e o lado ruim, tá certo? O leite de saquinho é um leite que ele é mais rico em nutrientes, rico em gordura também, né? Tem bastante lactose, como a gente citou, mas é um leite que dura menos tempo. Também tem mais nutrientes, tem mais cálcio. Então, seria mais saudável esse geladeiro. Seria mais saudável, mas não é indicado para todo mundo. Por exemplo, o paciente que tem colesterol alto, às vezes tem que usar um leite desnatado, que é onde você tira a gordura. Então, tem que ser o pasteurizado mesmo. A gente já vê nos refrigeradores, aqueles, o magro, né? Tem menos gordura, sim. Aí vai depender de cada paciente. Se você tem um colesterol bom, se você tem uma glicose boa e se você gosta do sabor do leite, pode utilizar. Não tem problema. Mas o ideal é você primeiro fazer um exame de sangue, ir ao seu médico, ver se está tudo bem. Não é porque um alimento é saudável que ele pode ser utilizado por todas as pessoas, como a gente citou, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não seguir muito rede social, que a amiga faz, né? E, às vezes, você não pode. É um indivíduo. Exato. As reações diferentes umas das outras. Exato. E a gente está ouvindo falar também daquela questão, né? A gente acabou de falar dos industrializados. E o orgânico? Tudo que a gente vê na prateleira é orgânico? Então, isso é... Está ali, né? Escrito orgânico. Pois é, isso é uma coisa que, infelizmente, o consumidor não tem como saber, né? Já houveram até algumas reportagens sobre isso, que as pessoas vendem, como orgânico e não é orgânico, né? O 100% orgânico é só o que a gente faz em casa, que eu digo, né? Por exemplo, se você puder ter um espacinho para fazer a sua hortinha de temperos, o seu hortelã, o seu alecrim, a sua salsa, a sua cebolinha, ali você sabe que é 100% orgânico. Isso dá para fazer até numa caixinha pequenininha. Agora, o que você compra, tem algumas linhas que têm um certificado de orgânico e a gente tenta confiar o máximo que a gente consegue. Mas o orgânico, ele é mais saudável, só que ele também dura menos, estraga com mais facilidade, justamente por não ter agrotóxicos e não ter conservantes. Então, é um alimento que tem que ser consumido prontamente. Ah, eu quero fazer uma sopa para o meu filho com alimentos orgânicos. Tente fazer o mais rápido possível e consumir o mais rápido possível. É aquela coisa, você vai na feira para fazer aquilo hoje, né? Isso, fazer hoje. Fazer algumas coisinhas para fazer hoje. Exato, algumas pessoas ainda conseguem congelar algumas coisas para aumentar o tempo de duração. Mas mesmo assim, o congelamento, ele diminui a questão dos nutrientes. Diminui algumas vitaminas, sim, mas dentre os métodos é o que melhor conserva. Perfeito. Também, a gente não pode se preocupar tanto, né? Se a gente precisa congelar. Sim, é o que a gente explica da mulher moderna. A gente, infelizmente, tem que utilizar do congelamento para fazer uma papinha para dois dias, para fazer uma sopa para três dias, né? E até a banana a gente consegue congelar com a casca para fazer uma vitamina, fica uma delícia. Eu já congelei até queijo. Gente, estou aqui com a Vivian, desculpa, com a Vivian que fez a nossa receita ali, a nossa culinária de torta de atum e também aqui com a Ana Clara. Daqui a pouquinho a gente volta e você vai ver como é que ficou essa receita deliciosa e a gente vai continuar batendo o nosso papo sobre os benefícios da alimentação. Não sai daí! Quero aproveitar esse momento agora, nesse bloco, para convidar você para no final do programa ou agora mesmo no seu celular, entrar lá no nosso site. Lá você vai poder acompanhar toda a nossa programação, saber o canal que você pode assistir, de repente o que você está vendo aí no site mesmo. Aqui no nosso site tem as informações direitinho para você ver como é que você pode ver na sua casa, na televisão, no conforto da sua televisão, dentro lá na cama, na sua sala. E aí também no nosso site você pode saber como se tornar um semeador. Eu acho linda essa palavra semear, semeador, né? Quando a gente planta uma semente, certamente a gente vai colher, diz a palavra, do Senhor alguma coisa. E nós todos que fazemos a Boas Novas somos esses, que trabalham por uma obra, anunciar a Boas Novas do Senhor Jesus para a multidão, para todas as nações. Esse é o nosso desafio. E por quê? Porque nós queremos levar salvação, cura, transformação, fortalecimento, restauração de lares. Eu tenho certeza que Deus te convida nesse momento para ser instrumento também dele, para fazer essa seara grande florescer em nome de Jesus. Então se você quer saber mais como participar, como ser o missionário do Evangelho através da Boas Novas, entra no nosso site, lá você pode se tornar um semeador ou então liga para cá, liga para a gente e saiba mais sobre esse assunto. Você vai dar os seus dados direitinho, falar com quanto você pode contribuir, pode ser com um real por dia, já faz toda a diferença. E também nós estamos lá no Facebook, viu? Entra lá no Facebook, curte a nossa página, compartilha com os teus amigos. Lá no Facebook do Espaço Feminino, a gente coloca sempre o programa que vai ao ar. Então você pode acompanhar os temas bem direitinho e assistir o nosso programa. Também entra lá no canal da Boas Novas. Lá no canal você vai ter toda a programação e você vai poder assistir o que você perdeu ou então reassistir aquilo que você quer absorver ainda mais informação ou passar por algum amigo. Então fica aí a dica para você, tá? Redes sociais é uma bênção quando a gente sabe usar. Então que você possa aproveitar através da Boas Novas. Hoje nós estamos falando sobre os benefícios de cada alimento. E a gente já falou aqui algumas coisas como a questão do sódio, dos alimentos orgânicos, dos alimentos processados e industrializados. E quem está batendo esse papo comigo é a Ana Clara Visconti, que ela é nutricionista. E aí eu queria saber consigo, Ana Clara, sobre essa questão do light, do zero e do diet. Fala pra mim. É uma dúvida que muita gente tem, né? O diet, ele é para o paciente diabético. Então ele não contém açúcar, certo? Então esse com certeza tem uma legislação bem forte em cima. Então o alimento diet, ele é de confiança, ele não tem açúcar. Então se você precisa fazer uma dieta de restrição de açúcar, você tem que preferir o alimento diet. Nem sempre o alimento diet não tem gordura. Tomar um pouco de cuidado. Ele só tem restrição de açúcar. O light tem 25% a menos de algum nutriente quando você compara com o original. Bem, vamos citar um exemplo para ficar mais claro, né? O requeijão light tem o requeijão normal e tem o light. O light pode ter 25% a menos de gordura. Mas por exemplo, o atum, que é a nossa receita de hoje. O atum light, ele tem 25% a menos de sódio, de sal, porque ele é um peixe que tem uma gordura boa. Então a gente não tiraria gordura. Então a indústria tira o sal. Então o light depende da referência. Tem que ser sempre o original para ser comparado com o light. A gente fala que ele é o mais levinho, né? É, é o mais leve em alguma coisa. Mas pode às vezes ter mais de outra coisa. Então tomar um pouquinho de cuidado. O zero não tem ainda uma legislação muito clara. Então pode ser zero açúcar, pode ser zero gordura, pode ser zero glúten, pode ser zero lactose. Então a dica é, leia sempre o rótulo e veja de acordo com a sua dieta. Eu sou um paciente com diabetes, então eu tenho que preferir o alimento diet. Tudo bem. Mas se você tem colesterol alto, cuidado com o diet. Às vezes o chocolate diet tem gordura. Então um pouco de cuidado. Eu já vi escrito zero, né? Que a gente está falando, zero lactose. Zero lactose. Pode ser zero açúcar, pode ser zero gordura. Então o zero é amplo. Então leia sempre o rótulo. A dica é ler o rótulo. Leia os ingredientes que tem no produto. Às vezes a indústria bota uma letra muito pequenininha, né? Que dificulta até o consumidor de ler, as pessoas mais idosas de ir ao mercado e ficar lendo. Mas é um trabalho que a gente tem que ter o exercício de fazer. Ler o rótulo do alimento. Então light, 25% a menos de algum nutriente. Diet, sem açúcar. E zero, pode ser zero açúcar, zero lactose, zero gordura. Leia sempre o rótulo. Perfeito. A gente sabe que quando a gente vai numa nutricionista, a primeira coisa que a nutricionista diz, olha, essa porção de carne, essa porção de arroz, salada à vontade. É isso mesmo? Como é que funciona? Então, depende da salada. Eu tento explicar para as pessoas que a vontade é água só. Então assim, tentar ter um pouquinho de cuidado. A salada, muita gente confunde um pouco a questão da batata, né? Também é uma outra polêmica a batata. A batata, ela se enquadra no grupo de arroz. Batata, aipim, inhame. Que produz açúcar, né? Que produz açúcar, certíssimo. Que são os carboidratos. Então batata doce também é carboidrato. Batata inglesa, batata baroa. Então esse grupo não conta como salada. A salada são os verdes. É uma massa, né? É, é um, vira um açúcar. Corresponde a comer arroz, macarrão, batata, corresponde. A salada é alface, tomate, couve, espinafre. Os verdes são à vontade. Agora, abóbora, por exemplo, é um tipo de legume que tem um pouquinho mais de carboidrato, né? A beterraba, cenoura, elas, a gente pode comer em uma quantidade grande, porém não à vontade. O paciente diabético, por exemplo, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com a porção. Então, salada à vontade? Calma, depende. De folhas, né? De folhas, normalmente é à vontade. A gente pode comer a quantidade que a gente gostar. Aí tem aquele vilão que é o molho, né? Que as pessoas, quando elas não estão acostumadas a comer salada, ela taca molho. Vixe, é no molho. É molho e sal. Sal também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Hoje, na nossa culinária, a gente viu uma opção super saudável, que é misturar os temperos, né? Misturar o orégano, né? E diminuir o sal. Nessa receita, pouquíssimo sal a gente utiliza, né? E ela quer falar da questão do sal que ela disse? Sal do Himalaia. Do Himalaia, o que é isso? É, então, é um sal que ele é mais rico em nutrientes e antioxidantes. Ele é rosado, né? É, ele é rosado, ele vem de uma pedra, né? O sal, que a gente chama de sal rosa. E ele está sendo muito utilizado justamente por ele ter um teor mais baixo de sódio. E a gente acaba consumindo mais nutrientes e mais antioxidantes, né? Mais vitaminas. Então, ele é saudável, só que ele é um pouco caro. Então, ele não é para todo o público, né? Nem para toda a receita, né? Nem para toda a receita. Então, também tomar um pouco de cuidado com quantidade. Não é porque o sal é saudável que ele é liberado, né? Então, sempre com moderação, o sal. Perfeito. A gente estava falando da questão do molho e da salada. Então. Eu queria uma receita, assim, básica. O que seria um molho saudável? O que seria um molho que não é bacana, que é melhor descartar para essa salada diária, vamos dizer assim? Então, a salada fica muito mais saborosa com o molho, né? O molho saudável, que a gente pode fazer em casa, que eu acho uma delícia, é o molho com iogurte. Não. Usar um iogurte sem sabor, né? Misturar hortelã, misturar manjericão, bater tudo. Fica como se fosse um molho pesto, fica uma delícia. Põe um pouquinho de sal. Azeite. Põe um pouquinho de azeite. Põe, às vezes, uma castanha dentro do molho, fica uma delícia. Molhos com mostarda também, fica muito gostoso. Misturar o azeite com ervas. Fazer um azeite misturado com orégano, também é uma delícia. Agora, os molhos industrializados, é aquela mesma questão. Evitar. Porque o industrializado tem mais sal. E aí, a gente acaba consumindo mais sal e mais gordura. Então, por exemplo, aquela salada que é famosa, Caesar Salad, né? É um molho bem gorduroso. E é pão, tem aqueles croques, croutons, né? Que é o pãozinho torradinho. Tem queijo. Tem queijo parmesão. E molho. E molho gordo. Então, é aquela salada deliciosa, mas... Que, às vezes, não é liberada. O ideal é comer... Com moderação. Com moderação. Ter um pouco de equilíbrio na quantidade. Às vezes, no final de semana, em casa, também, não sou uma nutricionista radical. Eu libero as fugidinhas da dieta. Eu acho que são importantes. Para dar um ápice de felicidade. Sim. A comemoração é comida, né? A gente não pode ser radical em nada na nossa vida. A gente tem que ter equilíbrio. Você vai para um ambiente familiar, para uma festa, você fica... Pode ficar até uma pessoa chata, né? Sim, chata. Se você pensar, não como isso, não como aquilo, fica constrante. Mas você está ótima, pode comer. Então, opte pelas coisas mais saudáveis. Leve uma salada para um churrasco. Leve uma opção saudável. Leve uma torta de atum com farinha de trigo integral. Eu achei uma dica interessante esses dias, que era assim, olha, coma antes. Se você já tem essas decisões, quer cuidar do peso, e tem aquele período que é o período inicial, que você precisa ser um pouquinho mais rigoroso, senão você vai vacilar sempre, nunca vai fazer. Conseguir alcançar, exato. Então, se é aquele período de três meses mais rigorosos, para você chegar naquela meta, aí você come aquela comida saudável antes. E quando for, as pessoas não vão ficar olhando para o teu prato. Então, você pega só um pouquinho. Um pouquinho. E você consegue agradar. É uma excelente dica. Você, antes de ir para a festinha, faz o seu lanchinho saudável, você já chega mais saciado e você não vai atacar todas as guloseimas, né? Eu só acho interessante que também a alimentação, se alimentar, é algo psicológico, né? Você precisa se preparar psicologicamente. Entender por que eu não devo comer tudo isso, por que eu não devo comer tanto assim, e aí você vai se preparando e vendo, por exemplo, um prato melhor. Acho que é bacana essa questão da gente estar conversando com a nutricionista. Se você tem dificuldade muito grande de se alimentar bem, procurar uma nutricionista para você ter uma noção, né? Lógica do que é se alimentar bem. Isso. E para você. Porque, às vezes, o que é bom para a sua amiga não é bom para você. O que é bom para o seu marido não é bom para você. O que é bom para o seu filho não é bom para você. Então, tem que ser personalizado, né? E as pessoas realmente têm que entender que, às vezes, elas descontam as emoções na alimentação. Sem dúvida nenhuma. Eu estou triste, eu como chocolate. Eu briguei com o meu chefe, eu como uma torta. Então, eu preciso comer aquela torta? Ou será que eu estou triste? Então, estou triste, eu posso fazer outras coisas. Eu posso brincar com o meu filho, eu posso correr, eu posso fazer uma atividade física. Eu posso fazer outras coisas. Você não precisa descontar num alimento e depois você vai ficar arrependida, né? Então, é fome ou é vontade de comer? É tristeza, é ansiedade ou é fome? Então, as pessoas realmente têm que parar e pensar. Isso vai me trazer uma coisa boa só naquele momento, depois a minha glicose vai disparar, o meu colesterol vai subir. Então, sempre eu peço, gente, respira, calma e avalia. É fome ou é vontade de comer? Porque fome a gente come de ló, a gente come qualquer coisa. De ló não. Vontade de comer, a gente come o brigadeiro. Sabe uma coisa que eu achei super interessante, eu acho bacana falar isso aqui. Que as pessoas falam assim, mas é muito difícil, mas eu não consigo. E aí, eu li até um livro sobre nutrição, é bem radical, eu nem vou falar o livro, mas eu achei bacana essa parte. Que fala assim, difícil é um parto normal. Difícil é enfrentar um câncer. Difícil, né? Existem muitas coisas difíceis, sim, que a gente pode viver. Agora, se alimentar bem, não é difícil. Eu nem gosto da palavra difícil, eu gosto da palavra desafiador. É desafiador? É desafiador. Você tem que ter uma programação? Sim. Você tem que se privar, dizer não? Claro que tem que dizer não, você não pode dizer sim a todo momento. Mas, e o benefício que isso vai me trazer lá na frente? Hoje eu estou dizendo não, mas amanhã eu estou tendo mais saúde, eu estou sendo mais idosa, mais saudável, eu estou podendo brincar mais com o filho. Eu estou tendo mais forte, exato, não estou ficando doente, eu estou podendo viajar, estou podendo curtir minha família, eu estou podendo, enfim, aproveitar a minha vida de forma saudável. Então, assim, é desafiador, mas não é impossível. A gente citou lanchinhos práticos aqui. O que eu acho bacana é que nós, como seres humanos, nós somos capacitados, dotados de um dom de se adaptar. Exato. Então, se você começar a experimentar, por exemplo, não com salada verde, mas colocar misturado com feijão, com arroz, que é uma dica minha, mistura com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Uma vez eu estava, quando eu comecei a introduzir salada na minha alimentação, eu colocava o caldo do feijão em cima. A caldinha do feijão, a gente faz muito com criança. Até pincelava, é, eu conheço uma criança, até pincelava farofa, porque era sem feijão com farofa. E aí, pincelava uma farofinha ali, e aí, quando eu via, eu estava me acostumando com o sabor daquelas folhas. Ou um molho saudável, como a gente citou, né? Ou uma forma de preparo. Não precisa ser sem graça, não precisa ser, né? É, sem gosto, o ideal é que comida tenha sabor. Não, a gente pode comer saudável com gosto, mas eu também sempre explico, nunca vai ser o gosto de uma comida gordurosa. Nunca será, é um gosto totalmente diferente, né? Mas é um gosto muito saudável, a gente tem que acostumar o nosso paladar. Como a gente falou do açúcar, uma hora a gente bota três colheres de açúcar no café, depois a gente se adapta a duas. Depois a gente se adapta a uma, daqui a pouco a gente está... É uma ótima dica, vai diminuindo, né? Devagarinho, isso. Não tem que tentar mudar da água para o vinho. Tem que ser uma adaptação. E é um desafio, é cada dia uma vitória, cada dia uma coisa boa que você consegue. Você diminuiu o açúcar do café, amanhã você colocou um pouquinho de alface no almoço, depois você tirou aquele pãozinho branco, trocou pelo integral. Não comer o doce, mas uma fruta, né? Isso. Então esse é um desafio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço para a menina. Hoje nós falamos sobre os benefícios de cada alimento. E foi muito bacana, quero agradecer a presença aqui da Ana Clara. Muito obrigada, Evia. Eu que agradeço. Foi muito bom, sem dúvida nenhuma. Eu aprendi muito, o pessoal que está em casa aprendeu. Eu também quero agradecer a Vivia, que fez essa delícia aqui dessa receita, né? Saudável também. Se você perdeu, entra no nosso site, vai lá depois no nosso canal rever esse programa, que foi muito bom. Quero mandar um beijo para você que está em casa, continue nos acompanhando, continue aqui na Boas Novas. Deus te abençoe e se cuide, porque Ele te ama e você merece, viu? Vamos provar a nossa receita? Deus te abençoe e vamos lá. Quero aqui, ó. Como é que a gente serve? Pode pegar com a mão, né? Que está quadradinho aqui. Pode, pode ser. A estrutura é um pouco diferente, né? De repente a lareda fica mais... ... Legenda Adriana Zanotto